Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 11 de julho, para quem não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista aqui na DvInvest e vou acompanhá-los mais uma vez nesse fechamento de mercado. Peço desculpas já pelo atraso, infelizmente tivemos aqui um problema técnico na nossa internet e por conta disso acabou atrasando aí realmente o nosso fechamento de mercado aqui e por consequência a gente teve que reagendar aí também a nossa sala de aula para amanhã, então teríamos a sala de aula agora às 18 horas da noite, porém precisei reagendar para não ficar muito aí em cima e de repente não acontecer de fato a live, então a sala de aula, portanto será feita aí amanhã, dia 12, às 18 horas da noite, tá bom? Então já fica aqui o meu convite para você participar. Não vou rodar a vinheta por conta do atraso, então bora direto aí para o nosso gráfico. Ibovespa no dia de hoje fechando em belíssima alta de 0,85%, dando sequência sendo apresentado, comentei ontem que apesar da perda de força, não tinha nenhuma sinalização de topo por aqui sendo apresentada, tá? Não tinha nenhum topinho aqui sendo apresentado, então a expectativa era de continuidade do movimento. Resistência mais relevante continua na faixa dos 129.500 pontos. Com a bela barra de força, continua ainda a expectativa positiva de continuidade do movimento. Ah, Kaique, mas não está muito esticado? Pois é, mas também estava para cair, né? Então está vindo aí na mesma proporção aqui o Ibovespa, tá? Então segue muito bem aí, de verdade mesmo, o nosso índice. Voltando aqui para cima também deste fechamento de fundo anterior. Ontem tinha no lado a máxima desse grande que é no de baixo, hoje fechando acima do fechamento de fundo anterior, que é o nível de resistência. Então, bem bacana, bem interessante mesmo o que está sendo apresentado aqui no nosso índice, tá bom? Falando aqui agora de mini índice, pessoal, na sessão de hoje o mini índice apresentando, deixa eu ajustar aqui, apresentando uma alta de 0,94% até o momento, dando sequência também no movimento de alta. Gráfico de 120 minutos, eu tinha comentado com vocês que estava bacana aqui a correção, a forma como ela vinha sendo apresentada, mais próxima aqui da região da média móvel de três períodos, e uma sinalização de fundo abriria a possibilidade de compra tentando pegar a continuidade deste movimento. Até deixei aí, não, na verdade essa projeção aqui foi o que eu utilizei ali durante a sessão, tá? Mas essa superação de máxima abria a possibilidade de compra tentando a continuidade do movimento. Enquanto se estivesse acima de 128 mil pontos, a minha expectativa era essa, de continuidade. Portanto, foi bacana o que foi apresentado aí hoje, tá? Eu, infelizmente, não peguei aí muita coisa no índice hoje, foi mais um dólar mesmo, mas chegou a subir mil pontos depois da sinalização de fundo aqui. E a expectativa é de continuidade do movimento, tá? Teve um grande, que andou de alta, uma correçãozinha ascendente aqui, então enquanto estiver no movimento de alta, meu foco vai ser na compra. Só olho para a venda abaixo dos 128,700 agora, tá bom? Dólar, na sessão de hoje, vindo aqui para fechar por enquanto com alta de 0,51. Mais uma vez superando, mais uma vez não, agora, superando o máximo aí do pregão anterior e vindo para fechar acima dela, inclusive. Porém, abaixo da média aqui ainda, então pode até ter uma tentativa aí de repique em direção aos 483, 490 aí, mas batendo nessa região, a minha expectativa maior ainda seria de um novo sinal negativo. Gráfico de 120 minutos, a gente tem aqui esse repiquezinho bem fraco sendo apresentado aqui ainda, pode ficar, como eu mencionei, nos 490, sinal negativo próximo desse nível de preço, meu foco é na ponta vendedora. Então, dependendo aí de como for, dá para tentar encaixar uma comprinha, tentando levar até essa região, tá? Mas se voltar já para baixo da média, dos 445 aí, confirmar fechamento abaixo, aí já abre a possibilidade de retomar aí a venda, tá bom? Falando agora aqui de Petrobras, na sessão de hoje apresentando uma alta de 0,68%, enfraquecendo um pouco aqui do candle de baixa anterior e ainda dentro da sinalização de fundo que havia sido apresentada. Minha recomendação é, para quem está comprado nessa sinalização de fundo, já deixar o stop aí no zero, tá bom? Uma superação de máximo aqui amanhã, principalmente do candle de baixa, já reforça a expectativa de continuidade do movimento de alta, podendo vir para fechar o gap aí nos R$39,13, que continua sendo a resistência mais elevante. O suporte fica aí na faixa da média, nos R$37,82, com essa região de topo aqui também, continua dentro do swing trade aqui de fundo ascendente. Vale, né, swing trade que eu digo aí de uma possível compra, né, não que eu esteja comprado, tá bom? Vale, na sessão de hoje queda de 0,26%, ameaçou aí romper a máxima do pregão de ontem, chegou bem próximo, mas não rompeu, e veio aqui para quase perder a mínima também do pregão de ontem, então segue dentro de um movimento de baixa, fechando abaixo do fechamento anterior, com a expectativa realmente mais negativa, de poder vir aí na região dos R$61, tá bom? Fiquem atentos, perdendo o R$61, pode ficar no R$60 novamente, tá bom? Ainda sem sinal de compra, para quem tem interesse aí, teria que pelo menos ter a superação de máxima do pregão de hoje, dos R$62,70, e o stop ficaria ainda na mínima do pregão de ontem, no R$6,183, tá bom? Suporte, mais uma vez, R$61, depois seguido ali dos R$60, resistência mais elevante, ainda segue aí na faixa dos R$64,50. Falando agora das recomendações swing trade, hoje foram abertas duas operações, a primeira delas em igual ao 4, um novo sinalzinho de fundo ascendente foi apresentado ontem, hoje deu sequência aqui no sinal de fundo, portanto, abri essa compra aqui, estou posicionado, tentando pegar a continuidade do movimento. Também abriu uma posição de compra em CMIG4, que hoje reverteu uma sinalização de topo que vinha sendo apresentada na região de resistência, portanto, estou comprado em CMIG4 também, tentando pegar a continuidade do movimento. CSMG3, fechou em queda de 0,72, continuo posicionado na compra, terceiro candle de correção aqui, vamos ver se nos próximos pregões dá continuidade em direção ao meu alvo, tá bom? O meu stop já está no zero. Itaúsa fechando na máxima do dia de hoje, com alta de 0,49%, dando continuidade aqui no pivôzinho que foi apresentado, show de bola, provavelmente eu vou trazer meu stop ainda mais para cima aqui amanhã, então fiquem atentos aí, lá dentro do aplicativo da DV Invest, os assinantes, tá bom? E por fim, eduque 3 aqui, que voltou para baixo do meu preço de entrada, mas sigo posicionado na ponta compradora, meu stop está bem protegido aqui embaixo, tá bom? Então, vamos ver se devolve aí a esquina de hoje, supera a máxima dele nos 12,22 e dá continuidade aí no movimento de alta. Falando aqui agora da maior alta do pregão, tinha S3, alta de 4,10%, um fechamento muito interessante, muito importante, fechou acima aí da média móvel do semanal e da média móvel de 200 períodos, tá? Então foi um fechamento bem relevante, bem acima mesmo, se distanciou bem, apresentando bastante força aí na ponta compradora e também superando a máxima do mês anterior, então gerando aqui uma nova sinalização positiva de gráfico mensal, abrindo possibilidade de compra de médio a longo prazo, com stop ali na faixa dos R$15,29. Então, para quem tem interesse aí em compra de médio a longo prazo no papel, abriu essa possibilidade aqui hoje. Em termos de swing trade, teria que aguardar aí pelo menos mais um, dois ou três pregões aí e uma superação de máximo, um sinalzinho de fundo ascendente com stopzinho menor aqui, para ter um stop mais bem encaixado aqui, tecnicamente falando, tá? O ideal ainda acima dos R$16,30, esse sinal de fundo pelo menos. E PERA, na sessão de hoje, apresentando a maior queda de 1,44%, uma queda não muito expressiva, segue ainda dentro dessa lateralização, respeitando a região da média móvel do semanal na faixa dos R$29,50, mas essa região de, vamos lá falar, lateralização anterior aqui, essa base aqui da lateralização anterior, respeitando mais uma vez aí, portanto, os R$29,50. Para operações de swing trade, eu vejo possibilidade de compra apenas um sinal de alta acima desse nível de preço que vem sendo respeitado. O sinal de alta aqui, inclusive, abre possibilidade de poder buscar a resistência mais relevante nos R$31,90. Banco do Brasil, falando de um bancão, na sessão de hoje, queda de 0,5%. Mais uma vez, ontem, gerou um sinalzinho de fundo, hoje superou o máximo, tentando dar sequência, foi lá testar a média móvel do semanal e devolveu. A gente segue, pessoal, com topos descendentes aqui no papel, tá? Olha só, a gente segue aí com topos descendentes, então, a gente ainda permanece aí com essa tendência de baixa, tá? Tinha um sinalzinho de fundo ascendente aqui, mas esse fundo retomou ali a tendência de baixa quando foi perdido, tá bom? Então, seguimos ainda dentro desse contexto, desse viés, dentro dessa tendência negativa aqui em Banco do Brasil. No mensal, ainda tem espaço para cair, inclusive, né? Para testar a média, lá nos R$25,12. Então, cuidado aí com as tentativas de compra de reversão de tendência. O ideal, a partir de agora, seria aguardar realmente aí para um sinal positivo, um sinal de fundo acima dos R$26,80 para ter uma expectativa, uma probabilidade maior de continuidade de reversão de tendência. Falando aqui de Aere Tracer, foi um pedido aí de um dos membros do canal, inclusive o filho dele trabalha dentro da empresa, não é um papel muito expressivo em termos de volume financeiro. Na média, negocia R$1,7 milhões nos últimos 10 pregões, não é realmente um ativo tão líquido, mas por ser aí um inscrito, perdão, há um tempo relevante aqui no canal, nós trouxemos aqui, tá? A R3 aí, no dia de hoje, apresentando queda de 2%, mas dentro do movimento de alta aqui que vem sendo apresentado. Em termos de tendência, a gente ainda tem uma tendência de baixa, apesar de essa semana estar subindo 10%, semana passada ter subido 20%, ainda está dentro de um repique, até mesmo de gráfico semanal, veja só, teve uma sinalização de fundo, pode esticar até a região dos R$8,00, então o diário ainda pode vir até esse nível de preço aqui, tá? Mas ainda não teria aí a reversão de tendência no papel, tá? Para isso acontecer, precisaria voltar, tecnicamente falando, pelo menos ali para a região dos R$10,90, tá? No curto prazo, precisaria apenas de um novo sinal de fundo e a confirmação do pivô de alta, tá? Para a gente ter uma tendência de alta. Mas falando de médio prazo, se for direto aí o movimento realmente, para anular a tendência negativa, eu teria que voltar para cima aí dos R$11,80 que eu mencionei aí para vocês, tá? Falando de gráfico semanal. No diário, apenas aí a sinalização de fundo ascendente, confirmando o pivô de alta, já quebraria essa tendência negativa e traria um viés positivo, tá? Então, para quem tem interesse em compra de swing trade, o ideal seria uma correçãozinha para ter um stop, uma relação risco-retorno mais interessante, podendo aí tentar buscar a região dos R$8,00 e R$10,00. Porém, cuidado, porque o volume financeiro não é tão relevante assim, tá? Não é nada muito baixo, mas é baixo, tá bom? Falando de São Martinho, na sessão de hoje, queda de 0,68, vindo para fechar mais uma vez, levemente abaixo da média móvel de 13 períodos, mas vai ficando interessante para alguma tentativa de compra aqui do swing trade. Para amanhã, a superação dos R$32,66 seria uma possibilidade de entrada, eu deixaria o stop abaixo dos R$32,03, pelo menos, tá? Então, seria essa a possibilidade de entrada, esse seria o trade, tentando pegar aqui uma retomada aí da tendência de alta, tá bom? A gente teve um belo de um movimento de alta, uma correção aí que já vem sendo apresentada, oito pregões, se a gente contabilizar a partir do grande que indo de alta, tá bom? E essa superação de máxima aqui poderia ir dar sequência no movimento. O semanal ainda está dentro do processo de correção lá, tá? Então, fico meio na dúvida aqui, por isso, colocaria menos capital, mas, ainda assim, daria para arriscar por conta da tendência positiva, tá bom? Falando agora de Marfrig, caso dê continuidade no movimento de baixa, perdão, teria suporte mais relevante na faixa dos R$30,32. Resistência mais relevante vai ser o maior fechamento aqui nos R$34,06 no curto prazo. Marfrig, alta de 1% na sessão de hoje, gerando superação de máxima do que no anterior, sinalização de fundo, abrindo possibilidade de compra de swing trade. Portanto, para quem abriu essa compra, stop abaixo da mínima do fundo, nos R$11,66. Retorno aí para baixo desse fundo, stop aí da posição de swing trade e probabilidade maior de poder esticar até a faixa dos R$11,10, seria buscar novamente a média móvel do gráfico semanal. Resistência mais relevante, caso dê sequência no movimento de alta, seria basicamente a faixa dos R$12,95 a R$13,00, basicamente, tá bom? Mais uma vez, stop para quem abriu a compra nos R$11,66. Kaique, se superar de novo essa máxima, posso abrir compra? Pode. Ah, e se eu quiser entrar na confirmação? Pode também, só que aí seu stop vai ficar um pouquinho maior. E por fim aqui, pessoal, STBP3, na sessão de hoje, apresentando aqui uma alta de 0,28. O papel aí buscou hoje a projeção aqui deste pivôzinho de alta, aquela correçãozinha mais curta, que não me agradava a compra, inclusive, mas que deu sequência, buscou ali os R$14,70. Tá dentro ainda do processo de correção, pode ver que, apesar de ter buscado, está meio lateral aqui. Se limpar o movimento aqui, pessoal, tiver aí as máximas descendentes, apresentar um sinalzinho de fundo próximo dos R$13,80, R$13,90, abre possibilidade de compra de swing trade. Ou se continuar aqui de lado, mas deixar as máximas descendentes, também seria uma possibilidade de comprar aí uma tentativa de pivô, podendo buscar o próximo alvo na faixa dos R$15,30. Lembrando que renovou a máxima histórica com esse teste aí na projeção do pivô de alta que foi acionado aí anteriormente, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso, infelizmente tivemos esse problema técnico aqui com a nossa internet. Eu até comentei no meu Instagram, eu fiz uns stories lá, então para quem quiser me acompanhar, fica à vontade. Eu comentei aí que reagendamos a sala de aula e que provavelmente teríamos um atraso aqui nesse vídeo, nessa gravação, tá bom? Mas está aí, não esquece do seu joinha para ajudar a gente aqui no canal, nos comentários fica à vontade para solicitar o seu pedido e qualquer outra coisa, feedback, o que você quiser aí, pode escrever nos comentários, a gente volta aí e responde você com todo carinho, com todo prazer, tá bom? Um abraço, boa quinta-feira, bom restinho de quinta-feira para todos e a gente se encontra amanhã às 8h45 da manhã aqui no canal.